Olho pra trás e vejo em ti Imensidão de amor que me constrange Que me constrange Se intrigou em meu lugar Me deu direito à vida Morreu por minha má Morreu por minha má Eu vi os meus pecados Perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui furado Atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo Desde quando se entregou naquela cruz Sempre eu vou naquela cruz Todos os meus modos Todos os meus erros Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que me impede De ser como eu vou naquela cruz Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Eu vivo pecados Perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui furado Atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo Desde quando se entregou naquela cruz Sempre eu vou naquela cruz Oh 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 Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz Tudo que impede de ser como tu és Deus Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz Todos os meus sonhos, todos os meus planos Eu já deixei na cruz Minhas vaidades, minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Todos os meus sonhos, todos os meus planos Eu já deixei na cruz Minhas vaidades, minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Todos os meus medos, todos os meus erros Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz Tudo que impede de ser como tu és Deus Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz Todos os meus medos, todos os meus planos Eu deixei na cruz Ser como tu és Deus Eu deixei na cruz 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 Eu deixei na cruz